Nós somos o grupo 6 e iremos falar sobre o gráfico MRU na teoria e na prática. Bom dia, hoje eu vou falar um pouco sobre o gráfico MRU. O gráfico MRU ocorre quando o corpo se desloca a uma trajetória reptilha e sempre da mesma forma, ou seja, sempre com a mesma velocidade. Vou falar um pouco sobre a fórmula MRU. S de posição inicial, V de velocidade e T de tempo. Quando está indo para lá, aqui no caso direita, é retrógrado, porque é negativo. Quando está vindo para cá, é progressivo. Aqui, iremos organizar. Como eu já falei lá em cima, SO é da fórmula, que no caso seria a posição inicial. Botamos o A para organizar, para sabermos identificar qual é. Aí, no caso, seria menos 2, menos 2 metros. E assim faremos abaixo, que no caso o B é 2, o C é 9. E a velocidade, iríamos botar 1 metro por segundo e assim por diante. Aí, a gente olha para a imagem e vê qual é retrógrado, que no caso seria A e a C, que é voltando. Aí, a gente bota o menos só para identificar mesmo, para saber qual vai ser negativo. E aqui, vai ser positivo porque está indo para lá. No caso, é retrógrado. Estou triste, estou triste, não estou feliz. Na função horária, a gente pega o S, que no caso seria da fórmula, e o A para identificar o móvel. Aí, a gente faz a posição inicial, que no caso é menos 2, e a velocidade, que é 1. E o T a gente repete. Assim, a gente faz no B e no C. Bom, vamos resolver aqui uma questãozinha, né? Aqui, ele quer saber onde os móveis estarão depois de 2 segundos. Que é o móvel A, o móvel B e o móvel C. Aí, você vai construir uma reta. Nessa reta, você vai posicionar o móvel A, o móvel B e o móvel C. Aí, você vai olhar qual é a posição inicial do móvel A, que é menos 2. Aí, você vai colocar aqui, menos 2, mais 1, que é a velocidade dele. Você vai colocar aqui, mais 1. E o T, que é representante do tempo. Aí, você vai multiplicar esses dois números aqui, 2 vezes 1, que vai dar 2. Aí, você vem aqui e vai ligar o 1 até o menos 2. O móvel B, você vai fazer a mesma coisa do móvel A. Você vai olhar a posição inicial dele, que é 2. E vai colocar aqui 2, mais 3, que é a velocidade dele. E vai colocar aqui o 3 e o T, que é o tempo, né? Aí, você vai multiplicar também. 2 vezes 3, que vai dar 6. Aí, você vem aqui no gráficozinho e liga o 2 até o 6. O móvel C. Você vai olhar onde está localizado o móvel C, que é o 9. Aí, você vai colocar 9, mais 4, que é a velocidade dele. Aí, você vai no gráfico e liga o 4 até o 9. Aqui, já construímos uma reta. Você vai pegar a reguinha e vai ligar. Que é a posição do móvel B. Aqui embaixo, são os pontos negativos, porque ele é retrógrado. Então, aqui, eu ia dar outra reta, que é a posição do móvel A. E você liga aqui, bem retinho, e volta o A. O móvel A e o móvel B não se encontram, porque o móvel B é progressivo e o móvel A é retrógrado. Aqui, é o móvel C. O móvel C e o móvel B se encontram, porque os dois são progressivos. Aí, você vai ligar aqui, os pontinhos, que é do 4 até o 9, que é onde os dois móveis vão se encontrar. Pronto, aqui está o gráfico. Na segunda questão, ele quer saber o instante do encontro dos móveis. Aí, você vai pegar o móvel A e igualar o móvel B, que vai formar uma equação. Aí, você vai resolver essa equação normalmente, com letras para um lado e números para o outro. Aí, é menos 1T menos 3T, que é igual a 2 mais 2, que vai ser igual a menos 4T igual a 4. T igual a 4 sobre menos 4, que vai dar T menos 1 segundo. Neste caso, eles não vão se encontrar. Aí, eles não se encontram, porque é negativo. Então, nessa aqui, a gente vai igualar o móvel A com C, para ver se eles vão se encontrar. Aí, é o mesmo processo. Uma equação novamente. Aí, é menos 2 menos 1T igual a 9 menos 4T. Do mesmo jeito. Letras para um lado e números para o outro. Aí, vai ficar menos 1 mais 4T igual a 9 mais 2. 3T igual a 11. T igual a 11 sobre 3. Aí, como o resultado desse foi positivo, eles vão se encontrar. E, por último, o móvel B e C. A equação, números para um lado e letras para o outro. Aí, vai ficar 3T mais 4T igual a 9 menos 2, que vai dar 7 nos dois lados. Aí, 7T igual a 7. T igual a 7 dividido por 7. T igual a 1 segundo. Nesse caso, eles também se encontram.